Um raio-x do coronavírus. Coronavírus são uma família de vírus que tem esse nome porque no microscópio podemos ver como se fossem coroas em sua superfície. O coronavírus por trás da pandemia atual, o SARS-CoV-2, parece ter vindo originalmente de morcegos e após sofrer mutações conseguiu se espalhar pela nossa espécie. A doença, batizada de Covid-19, começou a se disseminar a partir da cidade de Wuhan, na China. O vírus entra no corpo pelo nariz, pela boca ou pelos olhos, por meio de gotículas de saliva, tosse, espirros e contato com ambientes contaminados. Para ter sucesso, ele se conecta ao receptor de uma célula dessas regiões e a invade. Ali dentro, cria um monte de cópias que saem para infectar outras células. O ataque fica de dois a seis dias sem dar sinal, mas aí o vírus pode se espalhar até chegar aos pulmões, causando uma pneumonia. Até 15% dos infectados têm complicações graves, como insuficiência respiratória. Pelos cálculos, até o momento, uma pessoa infectada passaria o coronavírus para outras duas ou três. Para se proteger, há três medidas básicas. Caprichar na higiene das mãos e dos objetos pessoais, cumprir o isolamento social e, se tiver que sair de casa, usar máscara. Se tiver sintomas parecidos com os de um resfriado, fique em casa. Agora, se eles piorarem, houver febre alta, falta de ar ou confusão mental, procure atendimento médico.